Bem que é pessoal, deixa lá ver se isto está Está sim senhora Estamos aqui com uma Mercedes Mercedes 1920 Um carro impecável, fizemos uma linha completa Fizemos full inox Dupla, com ponteiras estilo AMG Benzinho que ficou a traseira Dá-lhe Zé caralho, mostra aí a raça ao homem Pois é, pois é, está aqui o nosso cliente Vamos falar um bocadinho com ele O que é que vocês acham aqui? Está bom, está bom Você queria as outras ponteiras, fizemos esta O que é que vocês acham? Ficou engraçado Eu acho que assim ficou aquele top minus Está bom, está bom Pessoal, isto é um vídeo diferente Já é um bocado tarde É o último que estamos a fazer hoje Amanhã temos muitos para trabalhar Espero que vocês gostem Continuem a acompanhar a página Agradeço a toda a gente que me tem ligado Toda a gente que me tem dado apoio Porque as vezes basta uma palavra de força Para a gente ficar mais animado Com isto me despeço Dá-lhe Zé caralho Rebenta aí a ver se a camota vai caralho Dá-lhe Zé Ai caralho